Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E dessa vez, mais um vídeo sobre COD Mobile E eu vim falar aqui pra vocês, rapaziada, é uma situação meio chata que aconteceu comigo de novo, mais uma vez Infelizmente eu acabei tomando banimento da minha conta pela segunda vez Mas dessa vez foi na minha conta principal, que eu... era minha mesmo, que eu tinha E no caso, eu vou até mostrar pra vocês aqui Que era essa conta aqui, ó Essa aqui era a minha conta que eu usava, que era o meu nome mesmo, né, Nicolo YT Essa conta aqui era a minha mesmo, só eu jogava nela, só eu jogava nela, logava nela E eu acabei tomando banimento nela Terça-feira, agora, eu tô fazendo esse vídeo na sexta Eu tomei banimento na terça, eu tomei em live Só que eu fui ligeiro e acabei encerrando a live na hora E ninguém percebeu nada e acabou ficando por isso mesmo E quando eu tomei ban, eu falei assim, cara Essa parada tá ficando muito séria O que que tá acontecendo? O pessoal tá fazendo grupos e lives pra denunciar contas de outras pessoas dentro do jogo No caso, banir a do Jacaré, que é um amigo meu, player que joga comigo na Line Delta, competitivamente E conseguiram banir a minha terça-feira E hoje, sexta-feira, conseguiram também banir a do Sky A do Sky Lux, né, o Sky que faz live aqui no YouTube também Ele tem bastante público aqui E conseguiram também banir a conta dele Que nem era dele a conta, era de um amigo do clã dele Então, tipo assim Essa parada dos caras realmente tá conseguindo banir a gente Cara, tá sendo uma doença E eu tô fazendo esse vídeo aqui, rapaziada Pra falar pra vocês, cara, tomarem cuidado Com... Com essa... Com essa parada, tá ligado? Porque isso aqui é sério, mano Os caras realmente tão conseguindo banir a gente Por causa de um... De um erro do jogo Porque isso aqui é um erro Os caras vai na tua conta Por exemplo O que que os caras tá fazendo, rapaziada? Eles tão vindo aqui Eles pegam o ID da conta do cara que ele quer banir No caso, vamos supor Ele quer pegar o ID da minha conta aqui Aí eles vêm aqui Pega o meu ID E aí eles vão lá Tenta me adicionar como amigo No caso, eles vêm aqui em adicionar amigo Pega o ID Coloca aqui Aí aparece a minha conta Aí ele clica na minha conta E clica aqui em denunciar, ó Clicou em denunciar Aparece três opções Aparece nome de usuário ofensivo É porque se eu tiver algum... Alguma pornografia no nome Algum símbolo Enfim Aí tem discurso de ódio Barra comentário dos abusivos Que é tipo, basicamente Eu ficar xingando alguém no chat global E tudo mais E outro Que ele pede pra descrever ali abaixo O que que tá acontecendo, rapaziada? Eles tão vindo a fazer... Eles tão fazendo isso Tão vindo aqui em denunciar E tão clicando em qualquer opção aqui, tá ligado? E tão fazendo isso diversas, diversas, diversas vezes Muita gente fazendo isso ao mesmo tempo O que que o jogo entende? O jogo entende que Essa conta tá levando muito a denúncia E eles vão lá e dar banimento Por 10 anos Por causa de comportamento de jogo No caso Eu vou mostrar pra vocês aqui Que eu realmente tomei ban, né? Eu tô na conta impressada aqui de um amigo meu Eu vou sair da conta aqui E vou logar na minha conta Que eu tomei ban Vocês vão ver aí que realmente eu tomei ban Que vai aparecer na tela aí Eu vou nem cortar o vídeo Eu vou só tirar aqui minhas coisas E vou fazer o login aqui na minha conta E... Pô, rapaziada Tá triste a situação, cara Quando eu tomei ban terça-feira Eu falei assim Cara, eu não vou divulgar pra ninguém Porque se eu divulgar Vai ser como se fosse um troféu Pra esses filha da puta Tá ligado? Que eu tomei ban Então, na hora que eu tomei ban em live Eu já encerrei minha live Fiquei na minha calada E desde então Eu ia ficar calado E quando eu tomei ban Eu falei assim Cara, eles tão realmente conseguindo banir Qualquer pessoa fazendo essa denúncia Provavelmente Alguém mais vai rodar Eu falei isso pra mim mesmo, sabe? E aí hoje O Sky foi lá e tomou ban também E aí eu falei assim Mano Os caras tão conseguindo banir Por causa dessa porra, velho Aí, ó Tentei entrar E eu tomei banimento Pra vocês verem, ó Essa aqui é a minha conta Tá falando que eu tomei ban Por causa de comportamento de jogo Ali fala ali, ó A data, tá ligado? Foi dia 17 do 3 9 e 26 Ele fala uma data aleatória Eu realmente tava em live Esse horário Foi num domingo Eu tava jogando ranqueada Mas essa data aí Não significa nada, tá ligado? Mas é basicamente isso, gente O que eu quero falar pra vocês Sobre esse vídeo Tomem cuidado Tá? Tomem cuidado Mesmo que você seja um player casual Toma cuidado Eu recomendo muito você Usar o modo streamer Sempre nas partidas Porque, cara O nível de choradeira Da ranqueada hoje em dia Tá absurdo, cara Absurdo mesmo Tem um amigo meu Que ele é da minha cidade Que o nome dele é PH Jimmy Ele tomou ban De 10 anos O mesmo banimento O mesmo Igual o meu aqui E ele joga casual Não faz live Não cria conteúdo Ele só é um cara casual Que joga normal Tá ligado? O que eu acho que aconteceu? O que eu acho não Aconteceu o seguinte Provavelmente ele tava jogando Na ranqueada Ele joga bem até Wipou algum time Fez Mano, matou muita gente Provavelmente ele caiu Contra algum squad De chorão Os cara foi lá Pegou o ID dele Porque tem como pegar o ID Se o cara não usa modo streamer Tem como pegar o ID Os cara pegou o ID dele Lançou num grupo De denúncias Né? Porque Pelo que eu fiquei sabendo Os cara tem grupo de denúncias Rapaziada Mais de 3 mil pessoas Pra vocês terem ideia Os cara lança o ID lá E fala assim Ó Pode denunciar Pode banir E banir a conta dele Um cara casual Então Se você que tá me assistindo agora Joga casualmente Você joga bem Você mata alguém Você faz o squad wipe Você joga bem E ouve os cara chorar No teu ouvido Mano, usa modo streamer Porque você tá sujeito A perder a sua conta Igual eu E igual outras pessoas Estão perdendo também Então Comecem a usar Modo streamer Porque Isso aqui é muito sério Rapaziada Eles tão realmente banindo Eu perdi uma conta Tipo muito boa E o Skyper Deu uma conta lá Muito foda também E o Jacaré também E tipo assim gente Não tem muito o que fazer Não existe suporte Você pode falar com qualquer pessoa Japa, M2 Mano, esses caras aí grandes Mano, ninguém resolve nada pra você Tu tem que levar pra justiça E Levar pra justiça Vai demorar mó cota Então tipo mano Tomem cuidado Com esse tipo de coisa Que tá acontecendo no COD Mano Os caras realmente Levaram o nível de doença A mais Já não bastassem Chamar nós de hack Ficar enchendo o saco No jogo Ficar enchendo o saco Fora do jogo Os caras conseguiram Fazer o impossível acontecer Banir a gente No jogo E o mais incrível É que Eles conseguiram A Activision também É uma merda O suporte é zero Os caras Simplesmente dá ban Porque tem muita denúncia E mete 10 anos de banimento Cara Isso aqui é sério rapaziada Isso aqui é muito sério Então Tomem cuidado Eu fiz esse vídeo aqui Mais rapidinho Pra vocês saberem A situação que tá acontecendo Agora no jogo Que tá ridícula E também pra avisar Que eu tomei ban De novo Pela segunda vez E eu tenho certeza Que é a primeira vez Que eu tomei ban Que não foi por causa de mim Era uma conta emprestada E O meu amigo Tinha acabado De pegar aquela conta Provavelmente Aquela conta Ela já tinha tomado Uma denúncia forte Também E na hora que eu peguei E comecei a jogar Com o meu nome Com a minha tag Os caras começaram A denunciar Desde lá de trás já E me baniram Na conta Tá ligado Então tipo assim Tomem cuidado Rapaziada Isso aqui não é sério Já é a segunda vez Que eu tomo banimento E tipo assim Mano Meu iPad Cara É liso Tá Mano Eu nem precisava Fazer isso aqui Mas eu vou mostrar Meu iPad Cara É original Não tem Root Não tem Gile Break Não tem porra nenhuma Meu iPad Realmente Ele tá 100% Deixa eu ver Se eu consigo mostrar Aqui pra vocês Eu não sei onde que é Cara Até 9 de outubro E cara Posso mostrar Meus arquivos Aqui também Mano Não tem Absolutamente Nada Tá ligado Pros caras virem aqui E falar que eu uso Alguma coisa Não tem como nem Abrir a pasta do jogo No iPad Então tipo assim Cara Não tem Nada Nada No meu iPad Não uso o rack E tipo assim É foda Rapaziada Então Tomem cuidado Usem moda streamer É o que eu recomendo Pra vocês Pra todo mundo Você pode ser até casual Cara Usa moda streamer Principalmente Mas tipo assim Vai ter um pessoal Falando assim Ah mas eu sou ruim Não preciso botar Moda streamer Não preciso me preocupar Porque eu só morro Mano Independente cara Se você fizer Qualquer coisa Dentro do jogo E alguém pegar A tua ideia Na malícia Tu vai tomar banho Entendeu Então se eu fosse Vocês Eu nem arriscava Nem arriscava A ficar Com teu nome ali Com teu Com teu perfil aberto Usa moda streamer Porque o moda streamer Quando você tá de moda streamer O cara não consegue Pegar teu ID E não consegue denunciar Porque ele não consegue Abrir teu perfil Porque o perfil Fica bloqueado Só quando você Tira do moda streamer Que você consegue Ver teu perfil Então usem Moda streamer Bom Enfim Eu acho que era Esse desabafo Que eu queria falar Pra vocês Tomem cuidado Manda pros seus amigos Compartilha esse vídeo Pra todo mundo E cara Pra mim aqui O jogo acabou O COD Chegou nesse ponto Acabou Infelizmente Eu não sei O que vai acontecer Agora pra frente Se os caras Vão conseguir resolver Isso aqui Judicialmente Não sei O que vai acontecer Mas uma coisa Eu digo Não vai ficar barato Isso Porque a gente Sabe muito bem Quem são os Filhos da puta Que ficaram Difamando a gente De graça Em redes sociais E vai ter troco Cara Eu não vou deixar Isso barato Eu acho que ninguém Vai deixar isso barato Mas enfim Não tô aqui pra ameaçar Ninguém Mas é isso rapaz Deixa um likezinho Deixa nos comentários O que você acha Sobre isso O que você acha E é nóis Até o próximo vídeo E é o próximo vídeo